Olá, como vai você? Que bom estar aqui trazendo uma nova reflexão hoje sobre riqueza infinita. Isso mesmo, se você é alguém que se interessa pelo tema riqueza, vou lhe contar um segredo. Você já é rico ou milionário se preferir, porque a verdadeira e infinita riqueza não é somente a materializada em forma de bens e dinheiro, mas sobretudo aquela que você carrega dentro de si, em um baú de tesouros internos, que são seus talentos, habilidades ou dons que muitas vezes você ainda não descobriu. Permita-se abrir este baú com a chave do conhecimento e da sabedoria que você já possui, porque a fechadura dele só funciona de dentro para fora. Sua maior riqueza, aquela que o levará à riqueza material, está aí, cheia de brilho dentro do seu ser, pedindo para ser liberta e reconhecida, pronta para oferecer benefícios não só a você, mas também àqueles que precisam do seu apoio. Vejo tantos indivíduos com o coração fechado para si próprios e para o mundo, e fico triste quando os percebo tentando terceirizar a sua felicidade, isso é muito triste. Não a reconhecem dentro de si mesmos e com isso colocam suas expectativas no mundo externo, no governo, na economia, no amor e no reconhecimento que nunca vem. Por isso, atenção, é hora de despertar para o seu potencial, seus sonhos, para essa extraordinária força de fazer realizar cada um dos seus objetivos. E para prosperar, saiba que a verdadeira prosperidade envolve três fatores de extrema importância e que se completam, dinheiro sim, mas também saúde e relacionamentos felizes. Se estiver faltando um desses elementos no seu viver, então é ali que você deve investir sua energia, porque ter dinheiro é muito bom, tranquilizador para noites bem dormidas, mas saúde e bons relacionamentos são fundamentais para que o dinheiro se instale e permaneça na sua vida. Eu acredito que o dinheiro é uma consequência natural para as pessoas que, sem descuidarem da sua saúde física, emocional, mental e espiritual, dedicam-se a trabalhar no bem, valorizando e construindo sólidos relacionamentos em todas as oportunidades que aparecem. Riqueza infinita é como a riqueza da natureza, abundante, inesgotável e divina. E para que você seja um rico, feliz e sem culpas, paute sua vida na completa honestidade e na sincera intenção de fazer a diferença na vida das pessoas que você pode beneficiar. Antes de querer ter dinheiro, amor, saúde, felicidade, é preciso ser uma pessoa melhor, amorosa, generosa, do bem. Lembre-se, se você souber usar sua riqueza infinita, com equilíbrio e sabedoria, liberando assim o fluxo da abundância e da prosperidade em sua vida, o dinheiro virá para você como uma bem merecida recompensa. E eu vou finalizar esta reflexão que está até neste meu livro, cara a cara com alguém muito especial, você, com um conto bem interessante do escritor Malba Taan, que é o heterônimo do professor Júlio César de Melo e Souza. Preste atenção, houve outrora na Babilônia um pobre e modesto alfaiate chamado Enedim, homem inteligente e trabalhador que não perdia a esperança de vir a ser riquíssimo. Como e onde, no entanto, encontrar um tesouro fabuloso e tornar-se assim rico e poderoso? Um dia, Enedim viu em sua porta, da sua humilde casa, um velho mercador da Fenícia que vendia uma infinidade de objetos extravagantes. Por curiosidade, Enedim começou a examinar as bujigandas oferecidas, quando descobriu entre elas uma espécie de livro de muitas folhas, onde se viam caracteres estranhos e desconhecidos. Era uma preciosidade aquele livro, dizia o mercador, e custava apenas três dinares. Era muito dinheiro para o pobre alfaiate Enedim, razão pela qual o mercador concordou em vender-lhe o livro por apenas dois dinares. Logo que ficou sozinho, Enedim tratou de examinar sem demora aquele bem que havia adquirido. E qual não foi sua surpresa, quando conseguiu decifrar, na primeira página, a seguinte legenda, o segredo do tesouro de breza. Que tesouro seria esse? Enedim recordava vagamente de já ter ouvido qualquer referência a ele, mas não se lembrava onde e nem quando. Mais adiante, no livro, decifrou o tesouro de breza, enterrado pelo gênio do mesmo nome, entre as montanhas do Harbatol, foi ali esquecido. E ali se acha ainda, até que algum homem esforçado venha encontrá-lo. Muito interessado, o esforçado tecelão dispôs-se a decifrar todas as páginas daquele livro para apoderar-se de tão fabuloso tesouro. Muito curioso. Mas as primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos, o que fez com que Enedim estudasse os hieróglifos egípcios, a língua dos gregos, os dialetos persas e o idioma dos judeus. Em função disso, o que aconteceu? O que você acha? Ao final de três anos, Enedim deixava a profissão de alfaiate e passava a ser o intérprete do rei, pois não havia naquela região ninguém que soubesse tantos idiomas estrangeiros. É, passou a ganhar muito mais e a viver em uma confortável casa. Continuando a ler o livro, Enedim encontrou várias páginas cheias de cálculos, números, figuras, O que fazer? Para entender o que lia, estudou matemática com os calculistas da cidade e em pouco tempo tornou-se grande conhecedor das transformações aritméticas. E graças aos novos conhecimentos, Enedim calculou, desenhou e construiu uma grande ponte sobre o rio Eufrates, o que fez com que o rei o nomeasse Prefeito. Ainda por força da leitura do livro, Enedim estudou profundamente as leis e princípios religiosos do seu país, sendo nomeado primeiro ministro daquele reino, em consequência do seu vasto conhecimento. Passou a viver em um suntuoso palácio, recebia visitas dos príncipes mais ricos e poderosos do mundo. Graças ao seu trabalho e ao seu conhecimento, o reino progrediu rapidamente, trazendo riquezas e alegria para todo o seu povo. No entanto, Enedim ainda não conhecia o segredo de Breza, apesar de ter lido e relido todas as páginas do livro. Certa vez, então, ele teve a oportunidade de questionar um venerando sacerdote a respeito daquele mistério. Que sorrindo, esclareceu, Enedim, o tesouro de Breza já está em seu poder, pois graças ao livro você adquiriu grande saber, que lhe proporcionou os invejáveis bens que você possui. Afinal, Breza, Enedim, significa saber. Olha que história interessante. A gente já pode ter tudo isso nas nossas mãos. Por isso eu lhe digo, os complexos, a insegurança, a inveja, não tem justificativa. Porque você tem um tesouro oculto dentro de si, mas sem se conhecer melhor e sem buscar conhecimentos, você não conseguirá deixar vir à tona todas as suas capacidades. Pense nisso, tudo o que foi dito, com muito carinho. Eu te agradeço por estar aqui comigo e te peço que dê o seu like neste vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se neste canal, para que a gente possa alcançar mais pessoas, apoiando-as em suas dores e seus desafios. Deixo aqui também o convite para que você passeie meu site, elianabarbosa.com.br, onde você poderá saber mais sobre as minhas atividades profissionais, os meus livros, redes sociais, os atendimentos e muito mais. Abraços felizes e otimistas e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho